Música Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje vamos jogar partidas ranqueadas de 1v1 Vamos pegar meu rank de uma vez, eu preciso de 3 partidas Da MD10, né, pra pegar o meu rank Eu vou jogar as 3 nesse vídeo mesmo Posso... vamos lá então Vocês podem ver que eu não tenho 7 de 10 Vou botar aqui no servidor da South America, né Então vamos lá, sem mais enrolação Vou procurar aqui as partidinhas, beleza? Quando carregar eu volto Vamos, sem treinar mesmo Porque nós é assim, a gente entra Vamos lá, vamos lá contra o Skilow Ele é legend, vamos que vamos Vamos sair aqui no Kikiofson Tá Ele ganhou o Kikiof de boas De boas, de boas, de boas Nossa, ele tentou me dar um fake, calma Ih, a bola sobrou Ih Ih, o que que tá acontecendo? Defendi ainda Ele tá tentando dar fake, calma Pegar o boost aqui Vamos com calminha Ah, ele tava no gol Ele tava no gol, achei que ele ia vir Ele não veio, então beleza Vamos iluminar aqui de boa Vamos ver Ah, errei o flip Tá, vamos Vamos concentrar um pouco aqui Já que eu nem treinei, né Antes de vir pra ranqueada Porque, opa Ele vai pegar o boost Ih Eu nem treinei antes de De vir pra ranqueada, né Mas De boa Tirar aqui, beleza Vamos pegar o boost aqui de trás Pegar o boost, ele voltou pro gol Foi isso mesmo Eu vim aqui e vou chutar, hein Nossa, boa Vamos save Vamos aqui Nossa, chutei muito errado Ih, mano Ah, foi gol Beleza 1 a 0 Começamos ganhando aqui Consegui dar uma pressãozinha nele Ah, mano Começou o cachorro aqui do lado Vamos lá Segue no kickoff novamente Vamos, my boy Opa, chutei sem querer Foi mal Ele vai e não vai Beleza Dividida Ele foi no boost Ele foi no boost Calma Ah, ele veio me chutar Calma Que eu Tá, ele tirou Tirou Pegou o boost aqui dele Ih, ele me explodiu Mas beleza Ele não vai fazer um gol Dali, não, né Não Nossa, ele apressou Ele deu um chute Meio rapidinho E pegou de surpresa Tá, vamos lá 1 a 1 1 a 1 Vamos lá Não sei quem No kickoff Ah, ele O kickoff foi neutro Foi neutro Pegou o boost Ele pegou o boost Tá, vamos dar aquele toque Ele tá vindo Vamos tirar aqui Tirar aqui de novo Calma Ih, ele chegou Nossa, eu não tô jogando bem hoje não, hein É a primeira partida sim Mas não é, desculpa Tô jogando mal mesmo Opa, tirei dele Mas não vai ser gol Nossa senhora Sério, entreguei o gol Entreguei o gol É É, é gol dele Ele virou Tá, eu entreguei Calculei errado ali o rebote Comecei jogando mal Vamos tentar Acostumar um pouco aqui Tá ligado que você pega assim no No mouse Hum, né Pega assim no mouse Você vê que não vai jogar muito Mas vamos Ah Tá, eu errei, né Porque Se fosse um pouquinho mais pro lado Era gol Retirou Vamos com calma Pegar o boost aqui Ele vai chutar Chutou Calma Que eu defendo Beleza Pegar o boost aqui Tem Gol Gol, 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 gol Não, gol Não, não foi Retirou Calma Achei que ele é vinho Vamos tirar bloco Ah, quase Quase bloqueei Holy motherfucker Uh Beleza Conseguiu ganhar Tirei dele Tá sem boost ainda Pelos meus cálculos Aqui ele está sem boost A bola não tá entrando E ele tirou Ih, mano Meu carro bugou aqui Tá, ele foi no boost ali Tô com tempo Então vamos chutar a bola Pegar o boost Tá, ele não vem Vamos esperar a bola Ih Esperar a bola ficar aqui O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo, mano Tá, eu nem sei o que eu tô fazendo Eu nem sei o que eu tô fazendo Nessa partida Sinceramente Ih Tá, não vai ser, né Vou tentar dar o pinch aqui Ah, olha isso Nem o pinch tá dando certo Mais ou menos, né Nossa, ele me deu um fake Calma, ele me deu um fake Ih, ele não fez gol Ah, fudeu Fudeu O carro dele bloqueou Tá, beleza 3x1 Rateei na maionese Esse cara gosta de fake Então É só Prestar atenção E ir na bola seco Que é Successful Ah, meu carro Descontrolou ali Vamos pegar o boost Dá pra ganhar Tô jogando mal, mano Tô jogando mal Olha, ele tentou dar fake de novo Quase que deu certo Tô jogando mal Eu admito, eu admito Ele vai no bom Ah, olha isso O cara tentou dar uns 30 fake aqui Calma Pegar o boost Pegar o boost Tirar pro lado Na verdade não tirei, né Ganhei de medida Vou pegar esse boost aqui Tem um minuto pra fazer dois boost Nossa, tirei dele Calma Tira aqui e chuta Beleza 3x2 Vamos que dá Vamos que dá É só prestar atenção Tô jogando mal Vamos lá Eu devia ter dado uma treinada Eu gosto de arriscar, né Nossa, fazer o que? Ih, fudeu Fudeu Nossa Ah, o cara Chutei ele Nossa Eu ajudei ele Chutando ele Eu chutei ele no boost Nossa, ele errou Ele errou Calma, tô sem boost, né Ah, que merda Tentei bloquear Mas ele que ganhou o bloqueio Agora fudeu Uh Que eu tiro, tá Tá, beleza Tô sem boost ainda, mano 30 segundos Realmente eu não sei o que eu tô fazendo aqui da minha Olha, tem toda feia Que safeira Aqui eu tiro, tá Vamos lá 17 segundos Tenho que fazer logo Tô me complicando aqui sozinho Olha, ele errou o boost, hein Ih, ele foi no boost, mano Ele foi no boost e liberou o gol Beleza Empatei Finalzinho 8 segundos Isso é bom Aí pro overtime Aí quem fizer ganha, né Ah, olha esses cachorros Nossa, ganhou o kickoff Nossa, ganhou o kickoff Ganhei na seca que eu faço 4x3 Agora só não tomar 4 segundos, só não tomar Mano, os cachorros tão gritando muito Tão gritando, tão latindo Cachorros não gritos Pô É que aqui na minha vizinha Nossa, beleza Kickoff 1 segundo Calma, vou chutar aqui no chão Tu Beleza GG Pra ele Conseguimos ganhar Ah, eu joguei mal Admito Não sei como eu ganhei, na verdade Só fiz besteira nessa partida Mas consegui Olha, platina 1 GG Meu pau Gol de kickoff É, mano, acontece 1v1 Sempre tem gol de kickoff Então é isso aí Eu vou procurar aqui a próxima Partida Falta duas pra me pegar meu rank Então vamos lá Quando carregar a próxima Eu volto Vamos lá Manfield Manfield contra o Scott Beleza Vamos lá, Scott Olha, Master Scott é Ih, ele tá lagado, mano Ih, o cara tá com 200 de ping Foi isso mesmo Foi gol? Nossa, foi gol já Ele tá lagado Agora melhorou o ping dele Beleza Me sinto mal jogando com Com o oponente lagado Que daí fica meio Beleza Ganhei o outro kickoff aqui Daquele toquezinho A pressão Ele tirou Vamos voltar Vamos tentar jogar melhor Porque eu joguei a primeira partida Eu joguei muito mal a primeira partida Beleza Bloquei Ah Ah, não caiu não Ah Tentei chutar no canto oposto dele Beleza Ah, sério que ele passou por mim? Tá, esse cara Ele vai Ele vai meio Ah Nossa, ele chegou um pouquinho antes Mas não vai ser gol, né? Não, não, não Beleza Vamos ver o que ele vai fazer aqui Nada Nada, né? Vou só pegar o boost O cara Deu a bola pra mim Nossa, tô jogando muito Tá ligado Olha isso, mano Eu não sei nem o que eu tô fazendo hoje Sinceramente, ó Tá, ele ganhou Olha, eu bloquei E Nossa, tirei Tirei por pouquinho Ele vai chutar Chuta O que que eu tô Nossa, tirei Fiquei sem fôlego aqui Caramba, tá Vou tentar concentrar aqui Ah, ele chegou antes Ele chegou antes Dominar Opa Tá, ele fez pressãozinha Acabei errando o chute Ficou no boost Vou voltar a pegar o boost aqui do meio Ih, ele Não sei, não sei Ele chutou pro lado Que eu chuto Nossa, mano Eu tô jogando muito mal Dá até raiva de Olha isso Dá até raiva de mim mesmo Quando o cara tá jogando mal Não serve pra nada Não sei porque eu decidi jogar ranqueado hoje Mas tudo bem Porque hoje é 4 Hoje é Eu já tinha que pegar meu ranking Eu não quero nem saber Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, ele conduziu Nossa, nice, mano Esse gol foi bonito Nice, one party Eu a conduzido Eu dei umas cliques ali Mas acho que eu não ia defender do mesmo jeito 1x1 Vamos lá Sinceramente Beleza O que eu acho Foi meu Mas tô sem boost O que eu vou fazer aqui Nada Nada Pegar o boost Vamos voltar Vamos voltar Let's go my friend Beleza Bloqueei Deu certo ainda Ih, que eu vou chutar, hein Pum Pega Nossa A bola bateu na trave Bateu no carro dele depois O cara deu sorte Calma Ah, achei que ele ia vir Achei que ele ia vir Ele deu o bot Eu vou dar aquele toquinho Só pra Só pra assustar ele Vamos ver, vamos ver Ele vai vir, ele vai vir Ih, ele chutou Aqui eu domino Ih Tá, ele chutou pro lado Vamos dar o Ralflip Pegar boost Nossa, eu sinceramente Não tô gostando Do que eu tô fazendo hoje Eu não tô dominando Nossa, explodi o cara Explodi Nossa Que chutinho, hein Que chutinho Ele chutou Ele vai avançar Ele vai avançar Pegar o boost aqui Nossa Caralho Quase foi gol Quase foi gol Porque A bola bateu ali Pra ele Vamos tentar dar o flip Aqui Oh Não Deu certo Deu certo Até que o gol foi bonitinho Valeu Eu ia dar o flip E eu pensei Não Vou dar no contrapé dele E deu certo 2x1 Vamos que vamos O que eu acho foi nosso de novo Pegar o boost aqui do lado Quando o cara tá num dia ruim Ele erra até o kick da bola Tipo que eu acabei de fazer aqui Mas beleza Pegar o boost E Ele vai chutar Chutou pra fora, né Beleza Chutou pra fora Ver o que ele vai fazer Ele vai chutar de novo Nossa, mano Os kick estão muito fodidos Calma E ele deixou o boost, hein Chutar aqui Vamos ver se ele passa pra mim Não Não passou pra mim Aqui Eu chuto aqui no meio De novo Ih Ah Tirou pra cima Tiro pro lado agora Que eu domino Olha, ele vai passar pra mim Nossa Ah Ah, fodeu Ah Sério que vai ser gol dele? Tá, ele empatou Ele bloqueou direitinho a bola Nice, mano O cara bloqueou 3 certinho Eu até que li bem a jogada Ele ia passar no meio Só que Ele bloqueou ainda 2x2 Nossa, ganho o kickoff aqui Calma Dominar já pro gol Ih, errei Calma aqui Eu dou double jump Pressãozinha Foi Beleza Meti uma pressão nele Acho que o gol nem foi Meu, né Acho que foi dele ali Contra É, o gol foi nesse toquezinho ali 3x2 Tentar melhorar um pouco Tô jogando meio mal mesmo Vamos lá Nossa Caralho A bola me surpreendeu Muito Foi Foi gol Beleza Acho bom Acho bom A bola me surpreendeu muito Bateu na parede ali Voltou seca em mim 4x2 53 segundos Tem que tomar cuidado ainda Beleza Tirei dele pro lado Ele tentou dar um kickoff mais lento, né Nossa Ele tentou explodir Fogo aqui Calma Tiro pro lado Ele bloqueou Eu tiro Vou tentar E ele foi no boot Vou chutar Ah, errei Errei Ih Ah, não Não, 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 não É, gol dele Gol dele Eu tentei chutar Na verdade o certo era eu ter feito isso Só que eu chutei errado Porque ele foi no boost Chutei errado, mano Era pra ter matado a partida 5x2 Ele não ia conseguir virar não Agora 4x3 Dá pra ele fazer ainda Então vamos Vou tentar manter a pressão aqui na frente Tô sem boost O que eu tô fazendo aqui? Vou voltar Pegar o boost do meio Nossa, o cara bloqueou muito bem, mano Esse cara é bom no bloqueio Fez 2 gols mais ou menos assim, né 4x4 18 segundos Vou lá o cara conseguir empatar Se eu tivesse feito aquele gol Nada Nossa, fodeu Ih Nossa, chutei ele sem querer Calma Tirar a bola aqui Ele tá sem boost Não vou explodir Não vou explodir porque Já chutei demais esse cara Coitado Ele vai tirar 1 segundo Vamos tentar manter a bola no ar Ele tá sem boost Que eu sei Nossa Ah, errei Calma, dominar Ah, a bola foi pra frente Tá, over time Imagina se eu faço aquele gol de flip ali No 0x0 É mais isso aí Tem que key off Beleza, o key off eu Ih, ele não vem? Eu vou Foi Beleza, ganhamos Ganhamos a segunda Jogou bem Scott Cara, tô jogando muito mal hoje Já falei isso Mas Sei lá GG, mano Well played Jogou muito bem O key off decidiu, né Consegui ganhar aí Quase o key off Olha, era platina 2 Eu frentei platina 1 antes Agora é platina 2, né Então vamos lá Falta uma partida pra pegar meu rank Esse vídeo vai ficar um pouco longo Já que essas duas partidas Foi até o final, né Vou jogar mais outra Dependendo se for até o final Vai ficar muito longo Então Sem mais relação Vou procurar aqui a próxima Quando carregar eu volto Carregou mancho de novo Beleza Esse mapa é bom Vamos lá P-Line P-Line, olha É Rocketeer O AMG Ele é Rocketeer Vamos lá Vamos sair aqui no kick off Esse mapa é bom, mano Eu prefiro jogar nesse mapa aberto Do que Tipo na primeira partida Eu joguei lá no Naquele mapa do trem Lá Opa Ah Eu não me dou muito bem naquele mapa Não sei porquê Se bem que hoje eu tô jogando mal, né Em tudo Então Então não fez muita Ah, fodeu Peguei o gol Nossa Ele errou Calma, pegou o boost Ele se atrapalhando o gol Vamos tentar chutar aqui Ah, chutei muito baixinho Baixinho Opa Que eu vou Beleza Cheguei antes que ele 1x0 Começamos Abriendo o placar Vamos lá Nossa, mano Se eu ganhar essa aqui de novo Jogando mal Eu vou O Pock Que off Foi dele Ah, vou ter que ir na bola Vou ter que ir na bola Não vai ser gol Não Ih Fudeu Ih, ele vai chutar O que foi isso? Meu Deus, mano Que gol foi esse? Holy cow Eu achei que ele ia chutar Eu já ia pro bloco Ele Ele me deu um Sei lá se foi um fake proposital Mas Funcionou pra ele 1x1 Ih Bola sobrou aqui Eu vou voar Ah, olha isso, mano Nem meu Nem as voadas Tá dando certo hoje Nada está dando certo Ih Que eu Famoso dia, né O famoso dia 1x1 Vamos ver se ele vai vir pra cima Tiro aqui na parede Vou tentar chutar aqui no red Pum Foi Nossa, mano Foi bonito esse gol Chutei bem forte Chutei bem forte Mas não deu pra ele defender 2x1 Vamos lá Vamos manter o placar Na verdade Manter é difícil, né Falta a partida inteira Quase pela frente Pegar o boost Vou pegar o boost Nossa Bloquei certinho Foi gol? Foi, né Beleza Ele tentou explodir Cai ali na pressão Quase que errei o chute 3x1 Head trick Até que estrigou rapidinho Nessa partida Vamos lá Bateu ali na parede Vamos pegar o boost Ih, ele chutou ali no ar Calma, calma, calma Ih, mano Beleza Deu certo o meu flip ainda Opa Não Ele bloqueou Ele bloqueou Bloqueou bem Pegar o boost Ele está sem boost Está na Pressão O que ele está fazendo Esse cara quer bugar a minha cabeça Ele está sem boost Que eu estou ligado O que ele vai fazer? Não sei Ah, ele ganhou ainda Dividida Ele vai pegar o boost Eu literalmente Fiquei olhando esse gol Eu fiquei olhando O cara voar e pegar a bola Eu fiquei parado 3x2 Estou rateando demais Hoje Eu sei Você deve ter ajudado De eu ter falado isso Até agora Mas é verdade Estou jogando mal Mesmo assim Ganhei as duas primeiras Tentar ganhar essa aqui também A última da MD10 Vai que eu Opa Ah, quase Quase Vamos lá Pegar o boost Está aqui no lado Não vem Vamos dominar Opa Parecia que ele estava vindo Na minha Parecia que ele estava Na minha direção Ih Nossa Defendi Beleza Defendi de costas Vamos tentar aqui Chutar Acho que ele é meio fraquinho Vai ser gol? Não Ele tirou Beleza Ele tirou para o lado O que ele vai fazer? Peguei o boost Chutei ele E a bola Vamos tirar aqui Só para trás Ele não está vindo Está de rézinha Peguei o boost Ele não está vindo Então Bloquei Nossa Deu certinho esse bloqueio Pegar aqui o rebote Não Ele tirou Beleza Ele tirou Estava sem o boost Para tentar Dancar ali Também é meio arriscado Minha arriscadão Fala Picou Calma Ele não está vindo Né Peguei gol Ainda rampei o cara Nossa Ele não fez Ele não aproveitou Acho que dava para ele ter feito Calma Ah Achei que deve me explodir Ou me bater Né Beleza Dividida Foi Foi marota Meu carro Deu uma descontrolada Ele vai chutar aqui para o lado Ele vai chegar no boost Esquiel Vamos ver o que ele vai fazer Vamos esperar ele vir Só para Ih ele errou Ele errou Vamos pegar o boost aqui Daquele chute Vamos ver se ele vai defender Aqui a gente pega o rebote Foi Beleza Beleza 4x2 1 minuto e 13 Vamos lá Está que nem outra partida Basicamente Só não podemos entregar Entregar gols Entregar gols Olha Ele está sem boost Está sem boost O que você vai fazer O que você vai fazer Nada Calma Que eu tiro Vou pegar o boost aqui Ele está sem boost Foi no boost O que eu toco Foi gol Era meio provável Que ele ia ir no boost Já que ele estava Ah beleza Ele desistiu GG GG E o cara ficou Ficou Xingando Não sei por que Ganhei as 3 partidas No que rank eu pego Platina 3 Visão 3 O cara era platina 3 Também Eu joguei contra a platina 1 2 e 3 Né Esse vídeo aqui Eu vou contar real Eu joguei mal Essas 3 partidas Consegui ganhar as 3 Sabe quando Aquela vez que tu joga mal E mesmo assim Começa a ganhar Tudo ao contrário De que as vezes O cara joga bem e perde Sei lá mano Não dá para entender Bom Platina 3 Visão 3 É o rank até que Achei que ia pegar menos É quase diamante Se tem 4 já É quase diamante Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Peguei aqui meu rank No 1v1 na nova temporada Eu ganhei 9 partidas Da MD10 E só perdi a primeira Que foi por causa da minha internet ainda Que eu contei lá no primeiro vídeo Que ela tinha caído Enquanto estava gravando Opa errei aqui o botão Para salvar replay Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Salve para o Samuel Balbino Foxer458TM GS Dennis Creative Pedro Gulemos Para o Lipe Para o Puyo Dead Mr. Pedro Bernardo Lopes Para o Amigo20TH LocoLocoBR Mr.Leos1404 Para o ZZ Legend Gamer ZZ Para o Dudu T53 Gamer Biel Mutante Bicherry Para o Joel Para o Maurício Cruz Miranda Para o Jean Castex Ferreira E para o Dual Gamers Beleza Então é isso aí galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Falou